Eu vou mostrar para vocês aqui os bonsais, para vocês irem acompanhando o nosso trabalho aqui. Então, eu queria começar mostrando os mini bonsais, né? Esse aqui é uma Santa Claus, né? Ele já floriu, caiu a floração, está começando a florir novamente. Olha o tamanhinho do pote, né? Do vasinho. Ele vai florir agora. Esse outro aqui, ó, né? Esse aqui já é um pouquinho maior, mas também ele fica... ela vai florir, está vendo? Tem esse bonsai aqui, que é plantado em vaso, né? Vaso grande, né? Esse aqui. Esse outro aqui plantado em vaso de cerâmica, né? Para florir também. Esse aqui eu fiz o trabalho usando pedra, né? Então, agora que começou o calor, né? Logo, ele está com mais folhas, né? Esse aqui eu tinha feito um vídeo mostrando o plantio dele, né? Deitado. Também vai florir agora. E para quem quer fazer bonsai com rosa do deserto, o ideal é usar vasos pequenos, né? Quanto menor o vaso, mais bonito fica o bonsai. E esses mini bonsai aqui, o substrato que eu uso, além da areia e carvão, eu coloco composto. Porque é muito, muito pequeno o vaso, né? E ele tem que ter os nutrientes, os nutrientes necessários para eles, né? E aqui... Esse aqui já é mais simples, né? Que o vaso é maior. Então, o vídeo de hoje é isso. Vou mostrar para vocês como que está o bonsai. Esse nível aqui também eu pretendo, depois da florada, Enraizar essa estaca aqui para também fazer um mini bonsai com ela. E é só.